Ah, para onde que nós temos que ir agora? Não sei se é aquela tragédia ali do Pozo pegar. Ah, essa estrada acabou. Vamos seguir o rio. Vamos levar a casa do Tony. Vamos. Tá, mas seguir o rio como? Ué, o que está batendo? O que aconteceu entre vocês? Você e Tommy. Vocês não estão juntos. Claro que aconteceu com você. Vamos apresentar a sua casa. Ah, ela tem um abraço. Por quê? Tommy via o mundo de um jeito e eu de outro. Por que isso que ele se juntou aos batalhinhos? É, sua amiga Marrinho. Eu não tenho esperança. Isso manteve-o ocupado por um tempo, mas como Tommy é, acabou abandonando isso também. Como foi a última vez que eu tive essa vida? Acho que as últimas palavras de ele foram, nunca mais quero ver a sua cara. Certo. Tá, mas já o vamos ajudar? Acho que vamos descobrir. Com ou sem a ajuda dele, nós vamos chegar lá. Vamos continuar. Isso é uma usina hidrelétrica. Ela usa o movimento do rio e transforma em eletricidade. Eu não sei. Eu não sei o que acontece. Como você pode passar, você não pode passar. Eu uso o movimento do zoológico do zoológico do zoológico. Vamos tentar. Você precisa montar o zoológico. Entra como você pode passar. Eu acho que posso ficar desculpando. Uma coisa que dá para fazer, vamos fazer mais uma, esse aqui vamos fazer mais duas e esse aqui o açúcar, vamos fazer mais um, bomba foi e esse aqui vamos fazer mais um. E aí, vamos fazer mais um pouco de coisa aqui. Será que eu tenho que ir na água? Vou procurar alguma coisa Aguenta aí E aí, acho que tem alguma coisa Peraí Tá, foi Ela é preciso de você Já sei Só que falta ela cair aqui Se ela cair aqui Nós estamos pergados O que é que eu correntei? Não, não tá forte aí Tá bem Vamos, agora eu giro Pelo menos assim não faz roupa, né? Cuidado atravessando essa coisa O que nós temos aqui? Um acampamento É isso? Eu sei, eu também Vamos passar esse lugar Depois podemos jogar comigo Ah, entramos? Não dá pra dar a volta Vamos ter que passar pela usina Quantas pílulas eu tenho? 75 Velocidade de montagem Velocidade de recuperação Balanço da arma Reduz o balanço Mapa da usina Mais um A gente tá ali na direita Ó, mais um revólver com mira agora Acho que é a 12 Não, a 12 não É A Magnum Sempre tem que ter uma Magnum Nesses jogos Ih, não gostei de que você subiu não Nem pense em pegar a arma E pede pra garota soltar a dela Agora Ellie Faça o que a moça diz Tá Espero que estejam perdidos Não sabíamos que o lugar estava ocupado Só estamos tentando passar Passar pra onde? Tá tudo bem É o irmão dele Conheço ele Esse aí é o meu irmão Tommy É você, Joe Como é que você tá, irmãozinho? Não acredito Deixa eu te ver Como você tá velho Calma Tua hora também vai chegar Essa é a Maria Seja legal com ela Ela comanda as coisas por aqui Moça Obrigado por não estourar minha cabeça É, teria sido complicado Já que você é meu cunhado, né? Todos nós brigamos em algum momento É Ellie, não é? É Por que vieram pra cá? É uma longa história Vamos levar eles pra dentro Tá Tá com fome? Oh, faminta Alargo e falso São amigos Estamos sofrendo ataques Tem muitos bandidos aqui Tá tranquilo, faz alguns dias O que você tá fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson Tô tentando reativar a usina Conseguimos fazê-la funcionar Mas uma das turbinas ficou Temos eletricidade Tivemos Vamos reativá-la de novo Tá brincando Você tem cavalos Nós temos muitos Ei, Tommy, me ajude aqui com isso Desculpa, eu já volto Posso? Ah, claro Ele gosta de segurar Minha orelha Já montou um? Eu já Quando você montou o cavalo? Em Winston É, um soldado da zona Ele me ensinou Olha, se quiser Parceramos com ele mais tarde Seria muito legal Pronto Ei, obrigado, Tommy De nada Tá legal Vamos continuar o tour Earl Por que está aqui? Não tinha que voltar hoje de manhã? Tô esperando o Houser E o resto dos caras Pra ir se inscrever Vamos ficar bem Vai pra casa com a sua família São só mais algumas horas Eu aguento Tá bem Tá, vai com calma Vai abrir a porta? Não vai O que está esperando? Coloca o Tommy Então vai Maria Vai em frente Estamos na sala de controle Steve vai ligar em de novo Quer dar uma conferida? É Prefiro comer com a Ellie É o meu turno mesmo Eu vou Vou com você Vai com a Maria Com o meu Joel? Vem, Ellie Deixe os rapazes aí Eu vou mandar o Tommy Atenção Vem Essa vai ser a sexta vez Que eles tentam reativar as turbinas Estamos aqui há uma semana Mas parece uma eternidade Eu tenho uma coisa pra você No ano passado Eu fui ao Texas Pra casa A maioria das nossas coisas Não estavam lá A maioria A foto da filha Tá aqui Tá meio apagada Mas ainda parece boa Não precisa Certeza? Por que? Não precisa Ok Eu vou guardar pra você Tommy Quero falar com você Em particular É Ok Deixa eu dar uma olhada No meu pessoal Vamos Vamos Não sei o que falaram pra você Mas você tem que ver a cidade Já temos mais de vinte famílias Foi a Maria e o Pai Gava Que nos criaram nesse lugar Pra ser autosustentado Como agricultura Lembra que achamos de ninguém Que tem mais de vinte famílias Bom, não sai o terreno O que fazem pra ser autosustentado? Os adultos se revezem vigiando o perigo Temos até um portão eletrificado Tá com doce no funcionário Mas você não tem que ver da crise infectada Tem, não tem Esse é o mundo em que vivemos Talvez não tenha que ser Você parece a Marlene Meu amigo Esse é o Buffy Não serve como botão de guarda Mas é boa companhia Esses dois gêmeos vão reativar Conseguimos dessa vez Você não acredita? Eu não disse isso Ah, bota o Miguel que funciona Claro Mais dois Estamos quase prontos Ele só precisa terminar de colocar o escudo de volta Oh, uma mesa pra trabalhar Mas eu não sei se eu tenho coisa suficiente Oh, tem oitenta e dois Alcance Trinta Ah, o que eu mais uso É as pistolinhas Eu vou botar o tempo de carregamento Nessa aqui Beleza E eu vou botar o carregamento Dessa daqui no dois também Beleza Isso vai servir É, serviu É o que eu mais É o que eu mais Uso, né, cara? Então Ah, tá Que tu tá segurando uma peça dessa pesada Tô com isso Ah, está louco Ok, isso tá bom Devagar Certo Isso tá bom Então me tá aqui Nós estamos prontos Liberta Certo, pronto Tá pronto? Tá em frente Liga Vamos lá Bom trabalho, pessoal Alguém perdeu o telefone Na vida maria Viu isso? Isso é impressionante Parece que perdeu dois milhões de dólares Muito bom, ó Vamos começar Peraí Peraí que eu vi um negócio pra pegar aqui Ah, é tijolo Não Não precisa Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa Aqui é uma segunda chance pra eles Uma segunda chance pra todos Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho Acho que tem a ver com aquela garota Tem tudo a ver com aquela garotinha Bom Vai, me conta Ela é imune Mas aqui Eu vi ela Eu vi ela respirar esporos Que acabariam com vários homens E nada Eu também não acreditaria Mas posso mostrar Tudo bem Acredito Por que eu trouxe ela? Eu tinha que entregá-la pros vagalumes Bom, você é amigo deles Você termina o trabalho E coleta todo o pagamento Eu não vejo um vagalume a... Mas você sabe onde estão Eu não estou pedindo muito, Tommy Só quero alguns equipamentos O suficiente pra ir embora Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy É por sua maldita causa Minha causa É minha família agora O que você está pedindo Não é tão fácil assim Porra! Pede pra Maria Mandar alguns dos seus amiguinhos Fazer isso Eles têm famílias também Tommy, eu preciso disso Quer equipamento? Legal Mas eu não vou ficar com essa garota É assim que você me paga, é? Pagar? Por todos esses anos que eu cuidei de nós Cuidou? Chama isso de cuidar Eu só tenho pesadelos daqueles anos Você sobreviveu graças a mim Não valeu a pena Eu trago a cura pra humanidade Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa Coloque as mãos em mim de novo Isso não vai acabar bem O que foi isso? Estamos sendo atacados Ainda lembra como matar, não é? É... Bandido! Pegue ele! Ainda não é essa que eu quero Ainda não é essa que eu quero Ah, meu Deus Esse cara não morre, velho Quem é isso? Não é isso? Esse cara não morre, velho Não é isso? Não é isso? Tchau, tchau. Fique a tempo! Cara, tô acabando a munição já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, eu preciso de munição, cara. Tudo bem? Tá, tá, eu tô bem, eu tô bem. Joel, oh cara, eles estavam vendo de todas as direções. Então a Maria disse, temos que correr. Aí derrubamos umas mesas e um cara gigante entrou com uma escompeta. Escuta, aí, aí, você tá ferida? Não. Que droga. Preciso falar com você. Mas de jeito nenhum, fala pra ele encontrar outra pessoa. Maria, não posso ficar com esse peso na consciência. Faz ideia de quantos homens perdemos aqui? O que tá acontecendo? Alguma coisa a ver comigo? Falamos sobre isso depois. Ele disse onde é o laboratório? Falamos sobre isso depois. Mais tarde. Certo. Uma merda e eu me transformo numa dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso. Não sei mais o que dizer. Ok. Maria. Maria. Vamos lá. Você. Se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua. Sim, senhor. Ela tá agradecida. É, eu sei. Vou levar essa garota aos bagalones. Não tem que se preocupar. É melhor assim. Isso pode gerar algo muito bom. Tenho que falar com a Ellie. O que? Eu não ouvi. Joel. O que? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga. Pra que lado? Vamos. Por que que ela fez isso, cara? Acabei de vê-la, saindo daqui a cavalo. Volta pra dentro. Ajuda os outros a limparem. Tá. Calma, calma. Toma cuidado por aí. Por que que ela fez isso? Tá vendo? Ela não pode ter ido muito longe. Vamos encontrá-la. Não esquembe. Garota nervosa. Ela sempre faz essas coisas? Nada desse jeito. Não sei o que está acontecendo. Ela não foi por aqui. Não é que você está pensando. Ali, mais pegadas. 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 Ali, mais pegada. Ali, mais pegadas. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?